Então, a professora Júlia Pierro, da Educaforum, por favor, esse microfone... Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu não sou professora, eu sou mãe de alunos. Quem não me conhece ainda, eu trabalho há 25 anos em apoio aos pais de alunos da rede pública. E eu gostaria de ler um documento aqui, para não tomar mais o tempo, para ser mais rápido, que já foi preparado justamente para esta audiência. Aos nobres vereadores das Comissões de Administração Pública e de Educação da Câmara Municipal de São Paulo. A Comissão de Educação está se reunindo separadamente, mas nós vamos protocolar esse documento lá também. Presidente, senhores vereadores, aqui estamos, representantes de pais de alunos, para esta importante discussão, que infelizmente já está muito atrasada, pois se refere ao decenho 2011-2020. Também lamentamos que a elaboração do Plano Municipal de Educação, PL 415, barra 12, tenha sido realizada e discutida no gabinete do ex-secretário municipal da educação. Um espaço inadequado, junto com os sindicatos da corporação e ambas convidadas, sem a presença de representantes dos pais de alunos. Também lamentamos que esta primeira audiência pública sobre o Plano Municipal da Educação, não seja prestigiada pelos nobres vereadores da Comissão de Educação, que dificilmente estarão presentes, como não estão, pois consta no mesmo horário outra audiência pública da Comissão de Educação, que discutirá 12 assuntos também da área educacional. Mas perguntamos, qual assunto poderá ser mais importante do que o Plano Municipal de Educação? Lemos com atenção o PL 415, barra 12, e queremos nos posicionar com respeito a alguns pontos, já que certamente não teremos direito a fala muito longa, de fato. Entre as diretrizes do PME, o item Fortalecimento da Gestão Democrática da Educação, consta em último lugar, o que não estranhamos dado o autoritarismo do sistema vigente. Não aceitamos essa última posição para um item tão importante. É de conhecimento público que a eleição dos conselhos de escola nas redes municipal e estadual costuma ser realizada através de nomeação a dedo dos representantes dos pais de alunos por parte da direção da escola. As reuniões de conselho costumam também ser agendadas sempre em dias e horários que dificultem a participação dos pais, que dificilmente são avisados a tempo da reunião, manobra que tende a deixar a deliberação dos assuntos à mercê da direção e dos profissionais da escola. O desprezo pelos pais e responsáveis é uma constante na rede pública de ensino e se reflete nessa mesma audiência pública, agendada em dia e horário ao qual os pais de alunos não podem estar presentes, pois não recebem dispensa de ponto em seu trabalho profissional. O tópico inclusão merece ser ampliado na discussão, pois o atual sistema educacional, além de não ser inclusivo, exclui todo ano milhares de alunos expulsos a arrodo das escolas, principalmente das redes estadual e pasmo em particular, como pode ser lido em diversas matérias do nosso blog, como por exemplo esta última. Quem puder acessar o blog EducaFórum vai encontrar como última matéria justamente a questão da expulsão de um aluno de cinco anos da rede privada. Estranhamos esse tópico, oferta de estudo de recuperação contínua e paralela quando necessário. Como assim quando necessário? A avaliação continuada e a recuperação paralela dos alunos são prioridade absoluta e a falta dessas práticas levou justamente ao fracasso da progressão continuada, que funcionou muito bem durante a gestão Paulo Freire e Mário Sérgio Cortella, mas foi desprezada nas gestões seguintes, tanto na rede municipal quanto estadual. Uma enorme preocupação que temos enquanto pais de alunos é a questão da aula vaga, que costuma consumir 30%, 40% ou mais horas a aula do ano letivo. Essa questão precisa ser incluída e discutida no plano. A oferta de material de apoio para a superação das dificuldades dos alunos começa com a organização da biblioteca da escola. Como acreditar na oferta de equipamentos e recursos tecnológicos se a maioria das escolas não tem ao menos uma biblioteca funcionando? Como acreditar na eficácia dos cursos de educação para jovens e adultos se as escolas nem ao menos permitem a entrada do adulto trabalhador na segunda aula e nem lhes fornece merenda, quando a maioria chega esfomeada na escola? Tópico super importante é o da oferta de cursos técnicos integrados. Queremos aproveitar essa oportunidade para denunciar um dos mais graves crimes cometidos pelo governo federal no final da década de 90, que foi a extensão dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, justamente quando fizemos campanhas pedindo sua ampliação. Esse crime é o responsável por várias gerações de adolescentes que têm sido obrigados a cursar um ensino médio de péssima qualidade e sem qualquer perspectiva futura. Esperamos que todos os assuntos acima do interesse específico dos pais e responsáveis pelos alunos da rede pública de ensino e também da particular sejam devidamente discutidos. Vamos, inclusive, cobrar o posicionamento dos nobres e dos atuais secretários municipal e estadual da educação. Apenso a Mente Educaforum. Assinam. Então, eu vou entregar agora uma cópia desse documento para todos os presentes e, realmente, estou muito aborrecida de não ter recebido convite para a criação do Fórum Municipal da Educação, que, aliás, nós iniciamos, nós pais iniciamos na década de 90. O professor César Calegari nos conhece muito bem e eu gostaria, realmente, que ele recebesse esse documento em mãos. Muito obrigada. Muito bem. Ouvimos a... Gostaria, senhora, encaminhar, se já está aqui o documento conosco. Quero informar para a senhora que esta comissão é a Comissão de Administração Pública. A iniciativa de audiência pública foi da Comissão de Administração Pública. Nós temos a Comissão de Educação, que, posteriormente, esse projeto irá também para a Comissão de Educação. Está aqui presente, inclusive, da Comissão de Educação, o novo vereador Orlando Silva, que está aqui presente. e nós estamos estudando com seriedade, e aqui é o Legislativo. O Legislativo não está aqui representando o Executivo. O Executivo, hoje, municipal, está sendo representado pelo professor Kleber. O próximo, a outra coisa, o que a senhora, as colocações feitas, são todas gravadas, que, posteriormente, será analisado pelo senhor relator, para apresentar o relatório da Comissão de Administração Pública. E faremos tantas audiências, quantas necessárias for. E, na verdade, nós temos muito tempo e acho que a senhora, que vai ter o objetivo, aqui uma pergunta.... Obrigado.